A gente agradece aí a doação de alimentos, eles vão para duas casas, não vão mais para uma só E a gente também vai deixar aqui em cima Para vocês, nós vamos deixar alguns cartões do Beija-Flor Para vocês conhecerem, acessarem a nossa página, curta a gente no Face E atrás tem uma agenda que a gente deu uma mudada ontem Ela está quase 100% certinha, mas vocês vão saber as nossas atividades do ano E vocês podem entrar no nosso site e acompanhar o trabalho que a gente faz Tranquilo? Obrigado gente Vamos assinar a lista e aí a gente conversa